Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu estarei falando a respeito dos dois novos pacotes que a Claro lançou. Também já digo que na relação custo-benefício comparado com todas as outras operadoras, no momento este da Claro é o melhor, sem dúvida. Então no caso, é lógico que isso é uma resposta para outras operadoras para não perder cliente. Por que que acontece? A Vivo aumentou os pacotes e as vantagens, principalmente relacionadas à internet, a TIM, a Oi. Então a Claro, para não perder clientes, também acabou disponibilizando alguns benefícios extras com referência à internet. Então no caso aqui eu vou estar falando como contrata, como cancela e quando que compensa contratar esses pacotes. Então em ambos os casos, compensa mais você contratar esses pacotes semanais do que os pacotes diários. Porque no caso é o seguinte, se você utiliza esses pacotes diários, mesmo que você não exceda a quantidade de MB, ou seja, só para manter o celular conectado, então você tem o Wi-Fi disponível, essas coisas, você praticamente não usa os megas da operadora, mas qualquer tipo de aplicativo que se conecte na internet, ele vai acabar gerando para você um pacote diário. Então vamos supor, esse pacote diário em média, ele tem 30 MB e por semana seria o mesmo que 210. Porém, esses 30 MB, porém, esses 30 MB, de um dia para o outro, se você não utiliza, o que acontece? Eles são zerados, então no outro dia você vai ter 30 MB de novo. Mas vamos supor que ainda tenha 27 MB hoje, se eu não usar, esses 27 você perde. Então no caso, utilizando um pacote diário por dia, na semana vai dar R$ 7,00. E no caso aqui, agora falando do Claro, R$ 250,00, você paga R$ 8,00. Então, se você colocasse pacote diário e tal, seria praticamente a mesma coisa. Então, se você colocasse aqui R$ 8,00, você teria 240 MB por semana. Mas a vantagem do pacote semanal é que, durante a semana, você pode utilizar esses 250 MB. Se você não utilizou hoje, você pode utilizar amanhã, depois, 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 até que no último dia, se você tiver ainda esses 250 MB, você pode utilizar tudo no último dia. Diferente dos pacotes diários, que não acumulam, eles vão se renovando. Então, pense nisso. Mesmo que você utiliza pouco, ainda compensa contratar esse Claro 250 MB. O pacote, como eu já disse, ele é renovado semanalmente. Se você não quiser que ele seja renovado na próxima semana, você tem que cancelar, no máximo, no sétimo dia. Porque, se entrar no oitavo, então é como se você estivesse contratando novamente um pacote. Porque, automaticamente, ao contratar o primeiro, você está concordando que ele vai ser renovado automaticamente a cada semana. Então, tanto para cancelar, quanto para contratar, você pode fazer isso por SMS mesmo. Não tem nem necessidade de falar com o atendente. Para contratar, você envia um SMS para 2006, com a palavra Claro 250. Se você quiser cancelar essa renovação automática, você envia para 2006 a palavra Cancelar. Eles vão mandar outra mensagenzinha perguntando se você quiser cancelar mesmo, responde sim. E você respondeu, cancela. Então, na próxima semana não é renovado. Então, o Claro 250 seria uma boa opção para quem praticamente não consome esse pacote diário. Mas, como eu já disse, a vantagem, ele você pode utilizar durante a semana toda. Não é que nem o diário, que no outro dia, se você não utilizou, você perde esses megabytes. Agora, o Claro 800, esse aqui é o que está tendo a maior vantagem. Esse pacote aqui, se você for fazer o cálculo, seria o mesmo que você ter disponível 114 megabytes por dia. Então, é uma quantidade significativa. Dá para utilizar bastante internet, dá para acessar Facebook, que no caso desse pacote, tanto 250 quanto 800, é só WhatsApp grátis. Então, se você utilizar Facebook, vai consumir seus dados. Mais 114 megabytes por dia é bastante. E lembrando que você pode utilizar durante a semana toda. O processo para a contratação é o mesmo. Se você quiser contratar o Claro 800, você vai mandar o SMS para 2006 com a palavra Claro 800. Se você quiser cancelar para que na próxima semana não renove automaticamente, você envia a palavra cancelar. Lembrando isso, você tem que fazer até o sétimo dia. Se entrar no oitavo e tiver crédito, o que vai acontecer? Esse pacote vai ser renovado. Então, era para falar basicamente isso. Então, fica a dica. Esses dois pacotes, se você utiliza muito pouco a internet, contrata esse daqui. O Claro 250, tem um valor de 8 reais por semana. Que compensa mais que o diário, pelo fato dele não... Você não perde os megabytes de um dia para o outro. Você só perde se você não gastar ele durante a semana. E se você costuma utilizar bastante internet, utilize esse daqui. O Claro 800. Que, como eu já disse, é a melhor relação custo-benefício que tem de todos os pacotes de todas as operadoras. Que, no caso, o valor dele é 9,99, ou seja, 10 reais. Então, basicamente era isso. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou?